E, Adson, a gente não pode deixar de perder a oportunidade de perguntar também sobre outros assuntos e o principal assunto que envolve o Atlético neste momento antes do Clássico é a situação do Gabriel Baralhas. Eu queria que, primeiro, você pudesse confirmar se houve realmente a compra dos 40% que restava por parte do jogador junto ao Ituano e o que mudou em termos de negociação com o Internacional de quarta-feira, foi o último mês que a gente conversou, depois do jogo contra o Iporá, para hoje, sexta-feira de manhã. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Baralhas foi adquirido para o Atlético, que é um jogador de muito potencial, tem propostas de fora do país, tem propostas do Inter, e a gente está analisando essa questão. Hoje, o Atlético é dono de 100% dos direitos do Gabriel Baralhas, tem contrato até meados de 2025. Então, há outra situação que nós temos uma proposta do exterior e uma proposta do Inter. Há uma vontade do jogador buscar esses desafios. Então, a gente está discutindo. Eu acredito que hoje pode, possa ter essa definição. Se não tiver, o jogador vai continuar com toda a tranquilidade possível. Edson, essa possível venda do Gabriel Baralhas, em termos de número, seria uma negociação maior do que o Wellington Rato, por exemplo? Olha, cada negociação tem seu perfil. Eu acredito que sim pela idade do jogador, pelo apelo também, de momento. E a gente também não quer vender o jogador totalmente. A gente vai permanecer em boa parte. Esse é o nosso objetivo principal. Edson, o Baralhas joga no domingo clássico? Essa é uma questão que a gente vai analisar posteriormente até amanhã, se houver negociação. Não tem fundamento ele jogar, porque o jogador vai jogar com a cabeça em outro lugar. Agora, se não avançar a negociação, ele joga normalmente. Obrigado, então, Edson. Eu vou voltando com você, Juliano. Me dá só um minutinho, que eu já volto com mais convidados aqui no grande. Edson, agora com a saída do Dudu, do Wellington Rato, e agora com a saída do Baralhas. Quanto isso impacta no rendimento do Atlântico? O rendimento técnico, a gente sempre busca opções. A gente não vai deixar o clube definhar, tecnicamente falando. As saídas são necessárias, porque a gente também precisa de investimento financeiro. São jogadores que eu comprei muito barato, tendo a nossa estratégia. O clube está tendo muito lucro com isso, para poder também ter possibilidade de fazer investimento, para buscar a Série A novamente. Muito obrigado. Valeu.